Então gente, da capital aqui do Rio até Arraial é mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas Depende do caminho, de onde você tá saindo, depende muito do trânsito também, né? E tem muitos lugares lindos no litoral do Rio Tem Búzios, tem Arraial do Cabo, tem Saquarema, Angra dos Reis, Cabo Frio Tem muitos lugares mesmo que são lindos Então se você nunca veio pro Rio, não se prenda só a capital Olha, o Nuno já tá aqui no Rio de Janeiro há mais de um mês E eu não consegui levar ele nem em metade dos lugares que eu gostaria que ele conhecesse Chegamos Ah, os churros, olha os churros Aqui tem a praia e o condomínio que a gente vai ficar Eu acho que é aquele ali, né? Gente, acabamos de chegar aqui e tá uma ventania danada Mas eu vou mostrar pra vocês, fica de frente pro mar O que é o que? O quarto? Tem um quartinho com duas camas, que é bem grande Tem um banheiro E essa daqui que é a suíte A minha irmã e meu cunhado também vão vir Acho que a gente vai deixar isso daqui pra eles E depois a gente vai ficar aqui mais três dias Aí a gente deve mudar pra cá Vamos ver, vamos ver qual eles vão preferir Ó, aqui não tem varanda Aí aqui tem a sala com a TV Eu não vou fazer outro tour, né gente? Vocês já estão cansadas de tour nesse canal Vou mostrar só mais ou menos E a cozinha Tô arrumando as coisas que a gente trouxe Que tem coisa de descongelar Já tinham várias coisas aqui, ó Na geladeira, ó Aqui tem tudo, tá vendo? Na outra casa não tinha nada Não tinha filtro de água A gente tinha que ficar comprando água Só tinha três panelas Aqui tem várias A gente já chega vendo tudo que tem, né? Tem até arroz aqui Então eu queria fazer lá pro meu outro canal Um desafio E churrasco pra cinco pessoas com cem reais Será que é possível, gente? Olha, aqui tem até pipoqueira O Dói está bem mais completo do que o outro que a gente estava Mas também foi bem mais caro Gente, eu tô com um por cento de bateria Vou botar meu celular pra carregar e daqui a pouco eu volto Já anoiteceu e desistimos do churrasco com cem reais Não ia dar Aqui é muito caro A gente comprou algumas coisas não muito Mas esquecemos também dos espetos E não vai entrar aqui o coração Porque a grelha é desse jeito aqui Compramos coração Asinha Mostra ali Salsichão Picanha Picanha falsa E linguiça de churrasco A gente damos um jeito Colocamos papel alumínio Pra poder não cair lá embaixo Já que não tem espeto, né? Vamos ver se vai ficar bom E o vento continua Tá frio, né? É o meu primeiro dia de semeio no Rio Pode tirar ela De amaiana e meia Isso é bem carinhoso Mostrar as outras coisas aqui que eu fiz Eu fiz tudo de churrasco Maionese, molho vinagrete, farofa, arroz Só a farofa que é pronta O resto é o que fiz Aí a gente tá esperando minha irmã chegar Que eles estão chegando agora de noite Pra poder fazer o pão de alho com o molho que ela faz Então, gente Aqui em Arraial tem várias praias Essa daí é a prainha E eu vou mostrar outras pra vocês Até o final do vídeo Vou dizer qual foi a minha preferida E a que eu acho que vale mais a pena vocês visitarem Na verdade Tá aqui em Arraial Vale a pena visitar todas São todas bem próximas Dá até pra vocês irem andando A gente praticamente não usou carro Cinco dias que a gente passou aqui na cidade E agora é baixa temporada Mas mesmo assim eu achei que tinha bastante gente No verão, gente Isso aqui é muito, muito cheio Mal dá pra andar na cidade Porque é um destino que vale super a pena Então no verão vem todo mundo pra cá pro litoral Essa foi a primeira vez Da minha sobrinha brincando na areia Ela já tinha ido na praia outras vezes Mas ela tinha um pouco de nervoso, assim De medo de pisar na areia No início tava assim meio desconfiada Mas aí no final já nem queria ir embora Gente, até comer areia ela comeu, gente Então primeira viagem da minha sobrinha também E olha aí, gente Aqui tem essas gaivotas É gaivota? E lá em Dublin tinha muitas dessas gaivotas E o pessoal odiava elas Porque elas roubavam a comida E aqui o pessoal dá assim Pãozinho, alguma coisa pra elas E elas vêm na sua mão pegar Muito legal, né? Gente, aqui tem uma sauna Mergulha aqui E sai lá na piscina E ali tem a praia Deixa eu ver a outra Sauna seca? Mas tá de ilhada, tem que ilhada Ih, essa daqui é a sauna seca Mas essa não é seca Essa não tá de ilhada Tá pra ser meu creme de hidratação Pagem na sauna Ui, meu Deus E aí de noite fomos jantar em Búzios Fica mais ou menos uma hora de distância de Arraial E a gente foi lá encontrar meu primo Ele tava hospedado lá com a namorada E eu acho que Búzios, minha opinião, hein, gente É mais uma cidade se você gosta de ir à praia De curtir ali a natureza Mas à noite você quer ter mais opções de coisas pra fazer Então essa daí é a Rua das Pedras Tem vários lugares pra você comprar biquíni Restaurantes, um monte de coisa Em Arraial também tem Mas eu acho que a vida noturna em Búzios Assim tem mais opções, né Tem uma boate bem famosa Tem algumas boates famosas Eu já fui na Privilege alguns anos atrás Na festa de um outro primo meu Então também vale aí o passeio Se você estiver em Arraial Uma horinha você chega lá em Búzios E aí a gente foi no restaurante que é o Chesme Show Toda vez que eu vou em Búzios Eu tenho que ir lá no Chesme Show E comer o crepe de camarão Tem vários crepes lá Agora eles tem dois Eu acho que antigamente não tinha Eles tem dois espaços E mudou bastante desde a primeira vez que eu fui até agora Se você já foi em Búzios Ou se você mora por lá Deixa aqui pra gente nos comentários Outras opções de restaurante Que eu quero muito saber Porque eu sempre vou nesse, gente Mas lá realmente tem muitos Que parecem super legais Pra chegar na Praia do Forno A gente precisou fazer uma trilha Gente, infelizmente nos dias que a gente estava lá Como estava ventando muito Não foram liberados os passeios de barco Então você consegue ir num tour de 4 horas Visitar várias praias ali de Arraial Mas a gente teve que ir andando mesmo Fazendo trilha Porque os passeios de barco não estavam liberados Vocês vão ver que depois a gente voltou pra Marina, né Com um barquinho Não entendemos porque estava liberado Mas pagamos 10 reais pra fazer a travessia E não precisar fazer a trilha de volta Anda um pouquinho nessa trilha Assim, se você for sendo dentário como eu Mas assim, nada demais, gente Não é tão longe assim como a próxima trilha Que a gente vai fazer Já vou mostrar aí pra vocês E aí, ó Tinha esse barquinho que estava levando as pessoas de volta Por 10 reais Adoramos Porque os passeios não estavam liberados Mas pelo menos conseguimos fazer um mini passeio, né Na esperança de ver golfinhos e tartarugas Mas não conseguimos ver dessa vez Lá sempre tem Sempre aparece Mas realmente é de sorte Até essa hora do vídeo, gente Essa tinha sido a nossa praia preferida Então no dia seguinte Quando a gente viu que de novo não ia ter passeio de barco A gente voltou lá pra fazer um passeio de canoa E tentar ver as tartarugas A gente viu, mas mais ou menos Elas mergulharam muito rápido Golfinhos Cadê? Estamos procurando as tartarugas e golfinhos O barco tá vindo Vamos tirar água do barco? Vamos ao zumbar Vamos voltar Vamos com a tartaruga Uhul Deixa eu pegar meu celular Tô com medo Tchau, tchau Tchau A praia grande, gente Foi uma das praias que a gente menos gostou Mas também é muito bonita Ali a faixa de areia é bem grande Fica bem cheia durante o dia Mas eu achei que ela ficou um pouco suja O pessoal não tem consciência E larga os lixos lá na areia A gente foi lá porque a gente queria ter visto o naufrágio Em Betiba Que aconteceu vários anos atrás E o pessoal faz muito mergulho lá Ele fica bem próximo da faixa de areia Da pé Onde é que ele fica Só que depende muito do dia Depende da cor da água Da maré Às vezes ele tá coberto de areia Então a gente não conseguiu ver Mas tem alguns vídeos aqui no YouTube Que vocês conseguem ver Imagens super legais Olha, tem essa aí do Rian Que ele fez imagens com um drone Ele também fez um mergulho lá Então é um passeio que outra vez Se a gente tiver a oportunidade A gente queria fazer um mergulho lá Ficam vários peixinhos em volta dele E nesse dia mais tarde A gente comprou um peixinho fresco E camarão lá na marina Pra fazer assado na churrasqueira Com batatinhas Agora a trilha pra próxima praia É só pros fortes, hein, gente Mas essa foi a nossa praia preferida Então fica aí no vídeo pra você ver A água é muito azul E tem umas ilhazinhas ali, ó Eu não tava na aventura, não acho Vamos lá O nome da praia que a gente tá indo agora É Pontal Batalaya Você pode subir de táxi Só que a gente preferiu vir a pé Pra poder ver os lugares, né De táxi eu acho que é 30 reais por pessoa São 5 quilômetros, mais ou menos Menos 5 quilômetros Mais ou menos 4 quilômetros é alguma coisa A gente gosta de fazer trilhas E parando O táxi só vai direto, né Olha isso, gente Cadê a blogueira? Quer foto, blogueira? A internet parou de funcionar E a gente acha que é por aqui Nós temos uma trilha no meio do caminho Só que tem duas partes da praia Que a gente viu Uma parece que tá muito cheia Porque eu acho que é onde tem os restaurantes E aqui parece que tá mais vazio Mas não tem nada Vamos ver E eu tô com a marca do biquíni de ontem Só de um lado Que é assim de duas faixas Tá lindo Né? É Muito segura essa ponte Ih, parece que era aqui mesmo E pelo que a gente viu no caminho Gente, todo mundo subiu de táxi A gente foi os únicos que fez a caminhada De uma hora Mas valeu a pena Que lindo Então, gente A gente até tentou subir o caminho de carro Mas só tava passando táxi Eu não sei se por conta da pandemia Ou se sempre só pode passar morador Mas olha essa praia Valeu a pena cada quilômetro que andamos A água foi a mais clarinha de todas as praias Que a gente já foi E com certeza Esse lado que a gente ficou É muito melhor se você quer privacidade Porque olha só o outro lado A gente passou por dentro mesmo Da água Você tem como passar de uma prainha pra outra Que só tem uma montanha E uma parte rasinha Separando elas Mas essa é a parte da famosa Praia da escadaria, né? Que eles chamam Onde todo mundo tira foto lá E a gente não quis ir embora Sem provar o camarão na moranga Então no nosso último dia Antes de voltar pro Rio A gente pediu nesse restaurante Que é lá na Praia Grande A gente fez uma pesquisinha de mercado ali E apesar desse ser um preço mediano Não era o mais barato Era o que vinha com mais camarão De todos Assim que a gente perguntou Quanto vem? Apesar de dizer que serve duas pessoas, gente Ele serve quatro pessoas Que não estão com muita fome Ou três pessoas bem servidas Porque a gente comeu Tipo até não aguentar mesmo E aí é a ponte Rio-Niterói O nosso caminho de volta pro Rio Infelizmente Cinco dias passaram muito rápido Não conseguimos fazer o passeio de barco E isso quer dizer que Queremos voltar mais vezes pra Raial, hein? E aí é a ponte do E aí é a ponte do